Boa tarde, Rio do meu coração. Cidade Alerta Rio começa agora, no primeiro dia de fevereiro, para os 92 municípios fluminenses. A gente tem um mês inteiro, a partir de agora, para reescrever a nossa história e contar tudo aqui ao vivo para vocês. Agora, antes das notícias, há aquele momento de oração com o Bispo Marcelo Crivella. Boa tarde, Bispo.